E aí rapaziada, como é que vocês estão? Mano, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Estamos aqui, né rapaziada, pra mais um vídeo hoje sobre o FIFA 2022. Nesse vídeo, cara, eu vou estar comentando aqui, tá, se é possível você rodar ou não, tá, o FIFA 22 sem uma placa de vídeo, cara, é isso mesmo, tá? Resolvi fazer esse vídeo porque eu recebo alguns comentários, né, de algumas pessoas mandando a sua configuração, né, só que sem placa de vídeo, perguntando se é possível ou não rodar. Então eu resolvi fazer esse vídeo aqui agora explicando pra vocês alguns pontos, cara, muito importantes, tá, que tem que ser levado em consideração pra gente saber, tá, se o nosso computador, ele vai conseguir rodar o FIFA 22 sem uma placa de vídeo, tá, externa, tá? Então bora começar o vídeo, pro vídeo não ficar grande, mano, deixa teu like, te inscreva no nosso canal, é isso aí, e bora pro vídeo. Bom, né rapaziada, a cada ano que passa, mano, acredito que basicamente todo mundo saiba disso, cada vez mais é necessário você ter um computador com peças mais atualizadas, né, pra rodar principalmente jogos mais atualizados. E o FIFA 22, obviamente, ele se encaixa nisso, tá, porque veio a nova geração, com isso, mano, veio alguns gráficos diferentes, veio novas mecânicas, e isso também acaba acarretando a questão de desempenho do nosso computador. Ou seja, cara, você necessita ter o computador um pouco mais forte, né, pra conseguir rodar o jogo na forma, é, podemos dizer, ideal. Eu jogo o FIFA já faz alguns anos, cara, eu me lembro, se eu não me engano, o FIFA 14, né, que foi um dos FIFA mais leves que já foram lançados, que você conseguia rodar, mano, num PC com até 2GB de RAM, sem uma placa de vídeo, então, pra quem, né, tinha um PC fraco, né, conseguia rodar o FIFA 14, um exemplo. Mas mudou, né, mudou muito as coisas, e hoje tá muito mais difícil, cara. E logo de cara, eu já vou dizer pra vocês, tá, que pra você conseguir rodar um FIFA 22, no caso, né, sem uma placa de vídeo, você tem que ter, no mínimo, um processador, tá, com uma placa de vídeo integrada, tá. E bem claro também, tá, que não pode ser qualquer processador, tem que ser um processador bem forte mesmo, tá. Porque realmente esse FIFA 22, ele veio sim um pouco mais pesado que o FIFA 21, você não pode levar muito em consideração que, ah, meu PC rodou o FIFA 21, então ele vai rodar também agora o FIFA 22. Não, cara, pode ser que você tenha que rodar numa configuração um pouco mais baixo. Eu vou passar pra vocês aqui uma lista, é, de alguns processadores que tem placa de vídeo integrada, e que com certeza poderá rodar o FIFA 22, não no máximo, tá, não pense que você vai conseguir rodar, mano, no ultra, tá, com as melhores qualidades, mas que dê de jogar aceitavelmente, né, ali em 60 FPS, cravado, que você não tenha problema nenhum em relação a desempenho. Eu vou deixar pra vocês também, aqui na descrição, o link de um vídeo, tá, que eu já postei, mano, faz poucos dias aqui no canal, onde eu ensinei um método, mano, 100% eficaz, pra você descobrir se o seu computador roda ou não o FIFA 22, cara. Se você não viu aquele vídeo e tem a dúvida, assiste, porque ele vai te ajudar pra caramba, tá. Então, só pra deixar bem claro, pra você conseguir rodar o FIFA 22, tá, sem uma placa de vídeo externa, tá, agora em 2021, você tem que ter, no mínimo, um processador, tá, com uma placa de vídeo integrada a ele. E como eu disse, vai aparecer pra vocês uma lista de alguns processadores, tá, que conseguem rodar o FIFA sem uma placa de vídeo, tá certo? Então é isso aí, rapaziada, espero que você tenha gostado do vídeo, se gostou, deixa teu like, te inscreva aqui no nosso canal, bora bater nossa meta de 9 mil inscritos, tá, estamos muito perto, dá essa moralzinha, é nóis, tamo junto, até os próximos vídeos e falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho